Ana Paula é a professora ali da escola municipal que foi a contemplada para dar o pontapé inicial nas aulas de natação ali da piscina do Lagoão. Toda ela é aquecida, a criançada esteve lá hoje de manhã fazendo a sua aula e a alegria só. Vamos conversar com a diretora da escola da alegria das crianças. Com certeza, a prefeitura investe muito no incentivo ao esporte, os nossos alunos já estavam com uma parceria com o Lagoão fazendo atletismo e agora dando início às aulas de natação, que estava sendo bem esperada por eles. E a ansiedade deles é grande dentro da piscina, né? Nossa, é enorme! Eles não viam chegar esse dia para vir para a aula de natação. Não ajuda as crianças dentro da sala de aula? Com certeza, é um incentivo para eles, né? Eles sabem que eles têm que ir bem no esporte, se eles forem bem lá, eles continuam nas aulas. Tem que tirar nota para vir aqui? Esse trabalho que é feito com as escolas municipais, não só a piscina agora, tem o atletismo, está desenvolvendo, está melhorando aí a educação no município de Bucarana? Está, está melhorando bem. Você como diretora, você vê a alegria deles todo dia na escola? Muito, muito! Quantos alunos tem a escola hoje? Olha, nós atendemos 270 alunos em período integral. Que bairro que atende a sua escola? Olha, atende Interlagos, atende aqui as proximidades da escola. Nós temos de vários bairros da cidade. E os pais, aprovam esse projeto? As crianças estão aqui na piscina nadando? Ah, aprovam! Os pais acho que estavam mais empolgados que os alunos. E você vê essas criancinhas suas aí nadando aí com professores, é uma alegria para o diretor, né? Ah, é uma emoção, viu? Saber que a nossa escola está saindo na frente também, é uma emoção muito grande. Então, a pontapé inicial para as crianças das escolas municipais de Apucarana, que vai...